Olá meus queridos tudo bem então estamos aqui para mais uma vez iniciar um novo filo um novo tópico dentro do nosso reino animal hoje a gente vai seguir o filo nematoda os nematoda são vermes né tipicamente cilíndricos a gente tem sempre essa distinção entre o que que seriam os vermes eumintos na verdade no passado é isso tudo era entendido como vermes eumintos com h os eumintos eram vermes na assim que poderiam ter vida livre ou parasitária só que depois esse esse grupo dos eumintos né foi dividido nos plateumintos que formam aquele filo anterior que eu expliquei para vocês filo é sobre planárias solitárias né a tênia e também os cristossoma né são os principais representantes só que também nós temos outros tipos de euminto que são os nemateumintos ou nematodas então aqui a gente tem a lombriga ou a silóstoma né as filárias ou seja outros exemplos vou falar para vocês anatomicamente falando o processo é o seguinte a forma do corpo do plateuminto é chatada né é um verme plano e a forma do nemateuminto é cilíndrica gordinha é ou seja redondinha né bom ela tem um exemplo aí que eu gosto de usar em sala né que é bem didático embora seja um pouco tanto quanto nojento é que se você ficar na dúvida entre esses dois vermes pense o macarrão tipo talharim aquele achatadinho é o verme plateuminto como é solitária e o macarrão tipo espaguete redondinho é o verme nemateuminto tá é uma boa analogia para a gente lembrar na nossa nas nossas aulas tá e pessoal tem muitos nemateumintos esse grupo ele é muito grande muito grande mesmo a maior parte desses vermes nemateumintos eles vivem no solo vida livre se alimentando né é de pequenos animais de detritos enfim eles vivem lá no solo nós vamos citar aqueles de os principais relevância a nível de saúde pública então eu vou tratar com vocês dos nemateumintos que são parasitas tá as espécies parasitas elas são muito comuns né são as as verminosas mais comuns do planeta e são essas que a gente vai detalhar novamente peço pra você eu tô dando aqui algumas dicas importantes uma caracterização básica mas está aqui do meu lado o material em pdf que eu disponibilizo para vocês nesse material nós vamos ter uma maior riqueza dentre o filo principalmente quando nós falarmos aqui das verminoses veja só aqui eu só citei as verminoses mais um material que vocês vão receber você tem o ciclo dela perfeitinho falando como que ela entra e sai dentro do humano e também algumas características importantes é bom tomar nota disso porque assim é saúde pública é um critério muito explorado na prova do enem principalmente tá e as parasitoses brasileiras nem se fala a prova a pessoa gosta de falar de brasil né então medidas de saneamento básico medidas de higiene cuidado com os alimentos né cuidado com os hábitos de vida uma série de particularidades vão agora cercar essas questões que vão sempre explorar o ciclo de vida parasitário daquele animal então não adianta falar assim mas são muitos ciclos a mas são muitas coisas têm esses nomes difíceis paciência biologia é isso tá então nessa hora percam tempo aí se for necessário mas anote como que se faz como que ocorre ciclo biológico mas professor não sei fazer o desenho nem você mesmo fez aqui olha para mim eu não conseguiria fazer e a aula ficaria muito extensa agora você não precisa fazer desenho faz caixa texto faz assim homem setinha é parasita aí bota o nome do parasita água alimento ou seja dinamiza dá um jeito porque essas imagens esses esquemas e ciclos assim mais esquemáticos eles são mais didáticos a gente consegue entender muito mais tá tudo eu tô dando as minhas dicas de 15 anos aí é trabalhando com vestibular e com enem para galera então se você você pode acolher né essa dica ou seguir na tua própria conta aí tá então preste atenção bom principais características então corpo cilíndrico e alongado aqui eu tenho um exemplo de um ascais lumbricoides que é o a lombriga famosa lombriga é o vermelho mais difundido no mundo né então veja que ela é compridinha e redondinha circular agora vem uma novidade evolutiva que vocês vão sinalizar aí comigo tá tubo digestório que vai cortar todo o animal de ponta a ponta é uma novidade evolutiva porque é uma novidade evolutiva porque é uma característica que tem que ficar bem marcada aí com vocês porque são os primeiros animais a terem boca e anos os platelmentos até não tinham isso né e aqui a gente tem a presença da boca e a presença do anos com um tubo digestório que vai cortar todo o animal de ponta a ponta é uma novidade evolutiva porque é uma característica que vai ser suportada até os animais mais complexos até acima né então como é assim a gente precisa justificar ali você anote por favor é tudo de história completo como uma primeira novidade evolutiva nesses animais tá bom um minuto bom pessoal além do tubo digestório completo a gente tem uma segunda característica que é pela primeira vez vocês vão ver mas não é não é uma novidade evolutiva tá não é algo que vai se sustentar que é o e seu do seloma lá nas primeiras aulas a gente já conversou sobre isso né os animais eles podem vir a ser acelomados ou seja sem seloma algum como é a água viva né os quimidários eles podem e os quimidários não falei errado vamos cortar esse pedacinho aí na verdade o acelomado é o platelmento né porque para ser acelomado tem que ser pelo menos triblástico a partir de três tecidos ectoderma endoderma e mesoderma os as águas divas quimidários eles são de blásticos então eles não são nada não tem classificação alguma nisso vamos lá platelmentos são acelomados e agora os nematelmentos eles são pseudocelomados ou seja eles vão ter um seloma que não vai ser totalmente revestido pelo mesoderma tá ele vai ser parte mesoderma e parte endoderma então por isso que é pseudocelomado quando a gente apresentar um animal selomado à frente aí vai ser uma novidade evolutiva tá mas agora ainda não é não então vamos lá quarto tópico ali ó equidizes cutícula de quitina veja só tentei colocar aqui em azul mas é difícil desenhar um animal tão pequenininho assim né é eles vão ter alguns centímetros e não tem muitas estruturas agora azul coladinho ao corpo ea pele desse animal a gente vai ter é uma cutícula de quitina o que é essa cutícula de quitina é uma uma estrutura assim super fina que vai proteger o corpo desse animal contra o arrasto contra o desgaste tá isso foi muito importante quando a gente descobriu porque essa superfície fina de quitina que ele tem aqui ele troca de tempos em tempos essa essa cutícula conforme ele vai crescendo então isso fez com que nós conseguíssemos unir evolutivamente o grupo é dos vermes nematodas com o grupo dos artrópodes os insetos aracnídeos e tal então de fato eu tô explicando para vocês agora os vermes nematodas eles estavam assim após os plateumintos mas hoje no cladograma eles saíram desse ponto e eles estão é ao lado dos artrópodes na evolução tá tem um cladograma aqui para para vocês no material e eu vou colocar um cladograma para você ver de forma geral existiu um grupo ancestral que era o ancestral dos artrópodes ou seja insetos aracnídeos e crustáceos e ancestral também dos vermes nematodas a pessoa e o que que se baseia isso se baseia em ambos terem é uma um revestimento né de quitina sobre o corpo nos artrópodes é o exoesqueleto e aqui é a cutícula de quitina e essa estrutura ter que ser renovada de tempos em tempos para o crescimento do animal como se fosse uma muda ou equidizes então como sofrem equidizes e muda né só dois grupos animais sofrem equidizes e muda os nematodas e usar trópoda a gente vai formar um clado que que é um clado é um grupo né que deu origem a outros dois ou seja a gente tem um elo evolutivo como uma ancestralidade comum entre artrópodes e nematodas formando um clado qual o nome desse ciclado equidizozoa ou seja os animais que fazem equidizes tá bom é isso e ali o último tópico assim são de óicos ou seja macho e fêmea né com desenvolvimento indireto a maioria mas existe desenvolvimento direto aqui também desenvolvimento direto é quando nasce do ovo um animal idêntico adulto indireta quando tem fase larval muitos de vida livre como já disse mas outros são parasitas tá bom a gente vai focar agora nos parasitas e a gente vai trabalhar com as verminoses aqui ao lado presta atenção bom pessoal voltando agora com as verminoses então olha só tô aqui com o áscar e lumbricoides que é o nosso exemplo né o nosso verme a lombriga o áscar né então expliquei ele tem um boca e anos ele tem tubo de digestório completo ele vai ter alguns dois neurônios que vão seguir pelo corpo dele todo né dando uma sensação nervosa para ele e na verdade o órgão maior e mais volumoso desses animais são as gônadas então testículos e ovários são sempre os maiores órgãos nesse animal uma fêmea de lombriga ela vai ser maior do que o macho porque ela vai ter essa gônada esse ovário lotado de ovos cerca de 20 mil ovos por dia ela pode colocar nas fezes né então é tem que ser um super órgão produtor de ovos correto e aqui tem o pólo excretor por onde elimina a urina uma pequena cintura e a respiração desse animal através da pele que é uma proteção cutânea é porque a pele consegue adquirir o oxigênio do ar né vendo então a primeira verminose nós vamos falar um pouquinho da ascaridíase né as caridíase é isso são as lombrigas é muito mais comum você ver a pessoa falar você tá com lombriga mas não falo o nome da doença que as caridíase a doença transmitida pelo ascaris né o ascaris é um é um animal monoxênico o termo ali monoxênico ele difere do heteroxênico veja só monoxênico vai ser sempre um animal que tem um único hospedeiro no caso acho que ele só tem um hospedeiro o homem né é se for ciclo heteroxênico significa dizer que temos dois hospedeiros como era na esquistossomose que passava pelo homem pelo caramujo tá bom então no caso da ascaridíase é monoxênico ea gente fala que é um ciclo oral fecal porque oral fecal ele começa pela boca e ele termina pelas fezes pelo pelo anos né através da boca o cara vai contaminar-se com alimentos né legumes verduras água não tratada ou até mesmo com uma higiene não adequada das mãos dos garfos e talheres de forma que ele possa ingerir o ovo do ascaris pode ser pela água alimentos ingerindo esse ovo desse ascaris das lombrigas elas vão eclodir no estômago intestino e ali vão então cortar a mucosa intestinal e migrar passando pelo fígado passando pelo pelos brônquios né no pulmão correto e subindo aqui para faringe quando essas lá essas lombrias sobrem para faringe em geral elas são deglutidas porque começa a ter uma irritação aqui e essa deglutição faz com que elas voltem para o sistema digestório aonde elas vão então se se reproduzir e colocar os ovos tá são animais que vão se alimentar os seus alimentos vão começar a gerar uma hiperpovoação ali no teu intestino delgado e vão liberando essa esses ovos aí embrionados nas suas fezes que vão contaminar né água e outros alimentos tá certo aqui é a higiene básica e o cuidado com os alimentos são a principal via preventiva né contra as lombrigas lembrando que como elas fazem essa migração situação pelo corpo elas podem sim em hiperpovoação querer sair né subindo a cavidade faringe faringeana né é ou ainda se querer sair pelo anos tá é porque estão em grande quantidade ali no indivíduo super povoado tá bom bom a número 2 a segunda verminose ela se chama ansilostomose né mas ela também é causada é chamada também de amarelão na verdade a ansilostomose ela é causada por dois tipos de verme o ansilóstoma do adenale e necator eu vou anotar aí pra vocês mas basicamente é isso a ansilostomose ela pode ser causada pelo ansilostoma do adenale ou pelo necator americanos mas o que que vem a ser essa doença bom então como o nome diz amarelão esse nome é dado porque o indivíduo parasitado ele começa a ter é uma perda de sangue né na verdade o animal aqui é um hematófago então animal que se alimenta de sangue causando é anemia nessa pessoa né por isso fica com a pele amarelada cheia de bilirrubina né quando você tem destruição de destruição de amassas de células vermelhas você tem amarelamento do corpo então por isso que o cara fica amarelado tá bom esse amarelão aí número 2 ele também é um ciclo humano que cênico ou seja só existe no homem aqui se nessas duas espécies e é uma larva que fica no solo então quando as as fezes vão né para os rios fezes com ovos né esses ovos eclodem e essas larvas elas ficam ali na na beirada do rio ou mesmo né no solo pode ser que as fezes tenham sido colocadas no solo de alguma forma de alguma forma de esgoto ou ainda em outras superfícies como no pasto florestas enfim qualquer lugar onde a pessoa possa também ter defecado né e aí pessoal é você vai ter então um parasita que vai ter a contaminação ativa cutânea vai ser uma perfuração direta essa larvinha microscópica ela rompe epiderme com uma série de dentinhos que ela tem depois vocês vejam a imagem desse verme tem os dentinhos certinhos mostrando assim e vai causar uma pequena coceirinha é claro na sola dos pés em geral se a pessoa anda descalço mas também na manipulação com a mão é sem luva né de alguma terra contaminada pode vir a entrar na superfície da pele e entrando no corpo esse animal é ciência que não se mostra uma ou o amarilão ele também negra ele também vai passar pelo fígado pelo pelo pelos pulmões e vai voltar para o sistema digestório como é o caso da lombriga né então muitas vezes é vermelhosas como as cardíase e o amarilão podem dar sintomas respiratórios de falta de ar também tá então muitas vezes as pessoas até confundem isso com uma doença respiratória certo e no caso pessoal o brasil sempre foi uma zona foco do amarelão principalmente o interior paulista a zona do da zona da vale paraíba né sobretudo no início do século 20 a gente tinha uma grande quantidade de amarelão virtude do mau saneamento básico e tudo mais então foi aí um grande escritor brasileiro né inventou um personagem que tinha essa doença isso é muito cobrado em questões muito falado né no caso por conta de se aliar a literatura brasileira foi manter o lobato manter o lobato criou o personagem jeca tatu que era um agricultor cansado fadigado molerão na verdade não era por preguiça mas por uma doença uma moléstia que era então a ansilostomose o amarelão tá bom presta atenção nisso que isso é uma dica importante e relevante tá não não são uma nem duas são mais de dez questões envolvendo os dois temas aí brasil interior paulista é regionalismo agricultura parasitose saneamento básico o terceiro ali pessoal é o bicho geográfico o bicho geográfico também é chamado de larva migrans né na verdade o bicho geográfico ou larva migrans ele é um ancillostoma ele é um ancillostoma brasiliensis veja que eu te falei que vou anotar aqui o ancillostoma duodenale é o nosso da ancillostomose humana o bicho geográfico é o ancillostoma brasiliensis e ele não é parasita dos humanos ele é para os cães nos cães ele causa doença chamada da ancillostomose canina então por que que tá ali professor tá ali porque nós é domesticamos os cães e cuidamos desses cães nas nossas casas então muitas vezes um cachorro que está com a silostomose canina ele coloca suas fezes né essas festas tem os ovos do parasita e de fato qualquer parte sua você pode andar ali pelo terreiro ou pelo quintal ou pelo gramado descalço e aí aquela larva daquele animal vai entrar no teu pé ou na tua pele de fato né e aí vai te causar essa vir essa barra vai te causar essa doença chamada de bicho geográfico né a onde é uma larva que vai ficar migrando pela tua pele por isso que o nome é larva migrans fazendo linhas delimitadas como se fossem marcações vermelhas de um mapa né e essas marcações elas são superficiais ao longo do tempo elas tendem a desaparecer e o bicho morrer naturalmente porque ele não consegue fechar ciclo dentro de você ele fechar a círculo somente no cão só que é incômodo coceira e tudo mais então muitas vezes você vai fazer isso através de uma remoção mecânica onde você vai pensar uma pinça é claro e retirar do teu corpo através de um processo ali semi cirúrgico que não é né no consultório tá o bicho geográfico é também o principal motivo pelo qual é é proibido se levar cães as praias pessoal apesar de você já ter visto apesar de ter cachorro nadando na água do mar ou ainda andando na área da praia o cão não é um animal para ficar na praia isso porque a gente nunca saberá se o cachorro tem ou não uma doença e pode ser uma doença transmitida pelas as fezes como é o bicho geográfico e essa larva vai sobreviver na área ali mesmo os caldantes durante muito tempo tá tanto na ansilostomose quanto no bicho geográfico a larva fica durante semanas naquele solo quente seco até que exista contato com o indivíduo para que ela possa ativamente perfurar a sua pele tá então é comum a o bicho geográfico acidente com essa doença nas praias bom vamos lá a gente ainda vai falar agora da oxirose ou enterobiose tá número 4 a oxirose ela é causada pelo oxiurus os vermiculares ou enterobus vermiculares né que são os menores na verdade os dois menores estão aqui o 4 e 5 acho que o 5 ainda é menor mas são os dois menores vermes que a gente tem causa dois de doenças né na verdade o oxiurus ele parasita o intestino em larga escala se alimenta do teu alimento e durante a noite principalmente à noite as fêmeas vão para a região pele anal né próximo ao anos causando muita coceira então é comum que a pessoa parasitada pela oxirose venha ter coceira no ânus e isso vai fazer com que ela leve a mão o fato que vai gerar uma reinfecção porque muitas vezes a de as mãos vão estar contaminadas com ovos microscópicos desse parasita então é uma doença uma verminose super comum em crianças por exemplo que muitas vezes levam a mão para coçar sem saber o que estão fazendo né em adultos um pouco mais incomum mas também pode existir e aí aquele contato com os ovos você vai manipular coisas né que podem vir a ser difusores dessa desses ovos aí no ambiente é claro que os ovos também saem nas fezes e o cuidado com alimentos também vai ser importante nessa hora né no interior no passado a criança que não ficava quieta sossegada numa cadeira né ficava se remexendo para lá e para cá ficar com comichão o tempo inteiro eu falava que a criança tava com um bicho carpinteiro tu não sossegas não tá com bicho carpinteiro se coçando e sacudindo o tempo inteiro o bicho carpinteiro é o oxiúlus né é o enteróbios esse é esse verme que parasita principalmente a zona final ali do intestino grosso tá bom pessoal é bom a gente falar que todas essas quatro são doenças que envolvem o sistema digestório então os ovos saem pelas fezes em geral você ingere o ovo ou a larva corrói né e penetra pela sua pele né tudo certo em geral a maioria assim e você consegue tratar com vermífugos remédios de verme como é o anita como é ivermectina que são remédios de verme que a organização mundial de saúde sugere que a gente tome a cada seis meses né porque três a cada cinco pessoas têm alguma verminose não sabe tá e como são parasitas nem sempre vão gerar sintomas graves porque a ideia é que ele fique ali com você sem se manifestar e aí você nem sabe que está com ele né agora essa quinta doença que vou falar aqui a filariose ela não tem a ver com o trato gastrointestinal filariose ela ataca o sistema linfático tá certo sistema linfático é um conjunto de vasos que vão drenar a linfa drenar esse líquido que fica é emergindo dos vasos sanguíneos né e acaba por é encharcar os nossos tecidos nossos tecidos é começam então a ter um inchaço dado pela essa linfa que esse plasma que extravasa dos vasos sanguíneos e acaba indo então para os tecidos corporais e os canais linfáticos os vasos linfáticos vão drenar sugar né toda essa língua jogar nos rins e ali vai acontecer a remoção do excreta que vai sair na urina tá bom mas quem são então essas filárias as filárias são vermes microscópicos pessoal muito pequenos que através de um ciclo lá eteroxênico contamina um mosquito chamado mosquito cúlex vou colocar aqui um mosquito cúlex que é um mosquito palha o pernilongo comum né então uma pessoa que está com elefantíase ou filariose não sei se você já viu tem as fotos do material que eu vou te mandar é uma pessoa que tem aquela perna avantajada muitas vezes grossa e com a pele cascuda porque porque esses vermes estão ocupando os vasos linfáticos da pessoa e aquela perna não tem mais drenagem acontecendo então ela vai inchando inchando porque os canais estão obstruindo estão obstruídos né e se o pernilongo vier a sugar o sangue dessa pessoa ele se contamina com essas micro filárias vão tê-las na glândula salivar de modo que quando chegarem a picar uma outra pessoa vão injetar essa essa saliva contendo filárias então não transmitir né esses vermes de uma pessoa pra outra então é muito comum isso em ambientes domésticos aonde você tem uma pessoa com elefantíase é claro tem permilongo em todas as casas aí então a tendência é que possa vir a transmitir para um para outro para outro então tem muitas imagens na internet da família toda sendo acometida por aquela doença que é um mal muito grande porque vai causar a deformação da perna geralmente o acúmulo dos vermes nas pernas é devido à pressão devido à gravidade né e aí aquela perna que tem que ser drenada aqueles líquidos não é mais drenada devido à obstrução dos canais linfáticos dessa forma depois daquela lesão toda ali que está acontecendo o que aconteceu você é não consegue reverter o processo muitas vezes você vai tomar remédio beleza você vai matar os vermes agora somente no caso cirúrgico você vai remover ali muitos desses vermes microscópicos que é demasiado a tua perna mas o problema são que os vasos linfáticos foram muitas vezes destruídos então além de plásticas reconstrutoras pode ser que vez ou outra você continue a ter aquele órgão e demasiado e inchado né com esse problema dado por uma picada de inseto que transmitiu um velho então aqui a principal prevenção é contra o mosquito e não é o cuidado dos doentes e contra o mosquito não tem nada a ver aqui com alimentação por exemplo tá bom show pessoal chegando aqui ao fim da nossa aula foi bastante coisa espero que vocês vejam então as imagens dos ciclos para que a gente possa fechar isso amarrar isso bonitinho porque a gente tem um conteúdo aí super valioso para a nossa vai para as nossas avaliações né tudo que a gente pleiteia para a vida então por favor presta atenção porque plateumintos e nematodos representam um grande grupo é de doenças negligenciadas de verminoses e muitas verminoses brasileiras tá bom um grande abraço abraço para vocês tá fiquem bem aí tchau tchau tchau